E a missão hoje é tirar o vazamento dessa geladeira, olha o canto de água que está correndo aqui Mas isso é porque essa Electrolux, Frostly, está entupida aqui a mangueirinha que desce a água lá para o reservatório E aí eu já tirei aqui a capinha, já tirei o condensador, já afastei, mostra aqui agora senhorita cameraman Gente, está aqui, eu afastei ele para cá um pouco, agora como que eu utilizei para tirar isso aqui? Estava tudo congelado, aí eu peguei esse secador aqui, vou mostrar para vocês, um secador Peguei um secador desse para descongelar E agora pessoal, eu vou tirar, vou jogar a água morna ali para descongelar Porque está tudo congelado lá, aqui a mangueirinha, não sei se dá para vocês verem aqui O buraquinho ali está entupido, que é o que joga água para lá Quando lá está entupido, está jogando água para frente da geladeira e molhando a casa aqui toda, está vendo? E aí nós vamos fazer esse procedimento agora Pessoal, aqui eu já fiz o procedimento ali, agora eu vou jogar essa água aqui, está um pouquinho morna Só para conferir, para a gente escutar o barulho lá embaixo, está vendo lá? Aqui o orifício ali já foi entupido, estava cheio de gelo E agora eu vou jogar uma água aqui para ver se, para a gente confirmar, correndo lá embaixo o barulho Mostra lá, lá embaixo, o barulho Pronto, desentupiu Está só o ouro Agora eu vou trazer ele para cá de volta Mostra aqui Tem que ser devagar, para não quebrar essa parte aqui, está vendo? Essa parte aqui é do encaixe da tampinha lá, do ventilador Tem que trazer para cá devagar Colocar no local O gelo foi tanto aqui, gente, que essa parte aqui estufou para baixo E essas bichinhas aqui, estava tudo, tudo torto, tá vendo? Eu desentortei, estava tudo sujo Fiz uma limpeza aqui geral, graças a Deus Agora vai ficar só o ouro Eu vou ter que forçar ele um pouco para baixo aqui, ó Para poder parafusar ali Vamos lá Depois você pode fazer aí na sua geladeira, se tiver desse jeito aqui, ó Se tiver entupida Não precisa apertar muito, só encosta Para depois não dar problema quando for tirar futuramente Aí aqui Esse aqui vai dar certinho também Pronto, só encostou os parafusos ali Só não confere nesse aqui Pronto E agora eu vou encaixar essa parte aqui Onde fica ali o ventiladorzinho Fazer o resfriamento E aí, pessoal Essa aqui, ó Tá vendo? Essa partinha aqui, ó Você vai encaixar ela aqui, ó Mostrar direitinho aqui para não dar problema depois Tá vendo? Ó, o encaixe dela, tá vendo? É desse jeito aqui, ó Encaixou Tem essa partinha aqui Que é para segurar o fio aqui, ó Você só vai fazer o seguinte Você só vai dobrar ela aqui, ó Encaixar uma na outra Pronto Aí aqui agora Vamos encaixar esse aqui, ó Os fiozinhos que você tem que botar para dentro Pronto Agora vou parafusar Esse aqui também não precisa apertar muito Pronto Agora a gente encaixa as tampinhas aqui Então agora as tampinhas Você encaixa ela lá Pra depois tirar sem ter problema Tá bom? Aqui Encaixou Fica tudo novo De novo Pessoal Eu assisti alguns vídeos aí E fui aprendendo Não foi só um vídeo Tinha vários vídeos Eu fui pegando um por um E assistindo pra ver como é que fazia isso aqui Pra não dar B.O. né Porque afinal de contas Motorista de aplicativo tem que desenrolar também Isso aqui né Além de ser jardineiro Paisagista Agora técnico de geladeira É isso aí gente Ficou uma belezura E aí acabou a água Vai Deu um furo Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo Ajuda o canal a crescer Até a próxima